Olá amigos e amigas de Ibararima, eu sou Tom Costa, estou assumindo a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social daqui do município de Ibararima. Gosto de dizer que é uma felicidade estar aqui nesse novo desafio, nessa grande responsabilidade. Hoje tivemos o momento de conhecer toda a equipe da Secretaria, conhecer os serviços, os programas que são ofertados e é com muita satisfação e com muita honra que a gente assume essa função com o objetivo de dar continuidade ao excelente trabalho do prefeito Vinícius Ibram e o vice-gel que já vem desenvolvendo aqui no município ao longo desses quatro anos juntamente com toda a equipe, com o Glesser que é a secretária que tocou essa pasta nos últimos quatro anos com muita excelência. Então, estamos chegando para somar, para contribuir e gostaria de dizer que é uma satisfação. É um município que me deu tanta coisa valiosa que hoje eu tenho na vida, minha esposa, meu filho, tenho família aqui também. Então, é importante nesse momento a gente estar contribuindo, devolvendo para a cidade tudo de bom que ela já me deu. Muito obrigado e um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto